Olá pessoal, estou aqui hoje em uma lavoura encerrada, que foi esqueletada e decotada. Decote alto aí, vocês podem ver, é uma lavoura antiga de café, não foi atingida pela geada, o problema não foi esse, foi renovação de lavoura mesmo, vocês viram pelo tronco do café, de uma lavoura bem antiga, vocês veem os ramos e sobrou pouca folha, acho que a gente é vegetativo dela, tem pulmão, acaba batendo com pulmão, auxilia a recuperação da planta, mas vocês veem que aqui em condição de seca, está judiando das lavouras, agora é só esperar chuva, com as brotaçãozinhas já, as folhinhas novas em cima, mas em condição de muita seca aqui no cerrado, a gente está quase no final de setembro de 2021, e está aí, é uma lavoura, vamos ver, vamos chegar no canto dessa rua aqui, vamos ver, dá para ver, a poda dele, como que foi, né, foi no triângulo aí, está vendo, se dá para notar, cenas de copo, é aí pessoal, fiz uma lavoura para vocês aqui do cerrado mineiro, pessoal renovando lavouras,